e nossa oração como homens aqui de Vila Natal é que cada um de vocês procure sempre a sabedoria de Deus a sabedoria do Pai para a vida de vocês e que Deus continue abençoando grandemente vocês nós vamos abrir as nossas Bíblias em Esther capítulo 4 e nós vamos sair do verso 14 Esther capítulo 4 verso 14 vamos nos colocar a pé é um verso razoavelmente grande e por isso eu vou pedir somente para nós tardes depois repetindo a parte B ok? Esther capítulo 4 verso 14 pois se de todo decalares agora socorro e elevamento doutra parte virá para os judeus mas tu e a tua e a casa de teu pai pereceréis e quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino vamos agora todos a uma só voz repetir ali do ponto, né? e quem sabe para frente vamos lá e quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino nós vamos meditar esta noite rapidamente sobre uma história, né? história de uma rainha de uma serva de uma cativa que se tornou rainha e o tema é tudo tem um propósito e eu gostaria de estar chamando a irmã Virgínia que viesse aqui à frente para estar orando e recebendo a Deus pela... como falou que ela vai ficar bem linda depois de orar vamos beber o orar Senhor, o nosso nome do Pai damos graça para o nosso nome do Pai e para o nosso nome do Pai eu quero te agradecer todas as vezes Senhor que dão aquela marcha sobre nós também quero te agradecer Senhor que as pessoas que estavam com as tardes agora estão vivendo aqui com a grande alegria que é a nossa com o marco seja seu santo e lindo nome hoje para sempre Amém agora é uma grande bombom pode sentar aí já que ela ficou vermelha ela está indo em bombom mas é só hoje na manhã que os outros domingos querem ficar vermelho porque não vai ter bombom nós vamos meditar no tema tudo tem um propósito é interessante que a mulher ela é uma obra-prima de Deus o homem toda a criação Deus tem como um capricho Deus Deus olha se você parar para ver a natureza tudo que está criado sem a intervenção do homem como é lindo como é bonito mas a mulher ela é uma obra-prima de Deus Deus ao fazer a mulher Ele a fez de uma forma especial Deus Deus olhou ali para o homem completo perfeito mas Ele disse não não é bom o homem estar só e aí Ele fez a mulher e uma coisa que graças a Deus o nosso país tem mudado bastante é a respeito desse relacionamento nós infelizmente ainda vivemos em um país que tem um certo machismo a mulher muitas vezes é menosprezada a mulher muitas vezes é maltratada nós vemos aí que foi criada essa semana até uma lei a respeito de crimes homicídio contra a mulher um momento de crime passional por os homens de repente começam a se achar todos como se a mulher fosse uma propriedade e aqui a gente que convive num contexto ocidental queridos lá no oriente é que a situação da mulher é terrível precisamos orar a mulher ao ser feita ela foi feita para ser adjutora para alguém que ama de igual e ao lado do homem um completa o outro por isso também nem adianta a gente ficar querendo o ser humano a gente eu digo ser humano querendo para casal diferente porque o casal ideal é aquele que Deus fez macho feira homem mulher saiu disso daí já está fora da perfeição mas mas vocês cada uma de vocês vocês são uma obra clima de Deus Deus fez você com as próprias mãos por isso que vocês são tão lindas tão perfeitas por isso que vocês são especiais na nossa vida né em cada vida vocês são especiais e se tem algum homem que discorda né que tem uma mulher aí por lá que fala não mulher não é especial na minha vida não depois a gente conversa querida já descobrimos um aí que fica batendo na mulher né menina chega aqui toda azul de tanto que ela apoiou de cabeça mas olha o Marcelo é uma bênção não é não é uma bênção foi só uma bênção mas a mulher é uma obra especial bem normalmente parte e uma das características da mulher é que a mulher tem mais tendência isso daí é pesquisa científica viu a mulher tem mais tendência a ter crises mulher por exemplo tem crise de depressão tem a famosa TPM tem a depressão pós-parto a mulher ela sempre ela tem essa tendência a ter crise e a crise existencial é uma crise terrível que acaba pegando quase todo ser humano por que eu existo pra que eu estou aqui o que que eu estou fazendo por que eu sofro tanto por que eu nascer aqui nesse mar e não naquele quem não gostaria né que ao invés de nascer em um lar simples unir-nos quem é que não gostaria assim de ser um filho uma filha do Bill Gates né o homem mais rico é a terra uma pesquisa recente se o Bill Gates parasse de ganhar dinheiro hoje e ele passasse só a gastar ele levaria uma média de 70 a 75 anos pra acabar o dinheiro quer dizer ele iria morrer não iria conseguir gastar tudo que ele tem hoje você parasse de ganhar e começasse só a gastar mas é assim nós né todos nós temos e podemos passar por essa crise existencial mas a tendência maior infelizmente é da mulher como a mulher muitas vezes sofre dessas crises mas nós vamos começar a ver que há um motivo pra você ser como você é de você estar aonde você está bem nós vimos ali no vídeo e não foi combinado várias mulheres foram eminentes na vida Eva Sara Rebeca Raabe né Ana Maria Enfim várias mulheres que tiveram sua história né que mudaram a história do povo que interferiram de maneira maravilhosa na história do povo de Deus e até mesmo né como é o caso de Maria mulher que mudou a história da humanidade ao ceder seu ventre para o nascimento de Jesus então existem várias mulheres que tem proeminência na Bíblia mulheres que são proeminentes na história e nós vamos estar vendo uma que se chama Esther 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 que é um nome que significa estrela Esther era uma judia da vida de Benjamim que estava lá captiva que foi levada captiva do povo que saliu ali na época de Nabucodonosor Esther era muito bela era jovem e era muito bela muito formosa mas Esther ela não revelava a sua origem a história de Esther ela começa a acontecer no ano 465 antes de Cristo ou seja tem mais ou menos uns 2.480 anos que se passou esta história de Esther e é interessante que alguns judeus já estavam libertos do cativeiro e já haviam alguns até voltado lá para Jerusalém o livro de Esther essa época é mais ou menos a mesma época em que foi escrito o livro de Esther eles foram libertos foi feito um decreto pelo rei que poderiam voltar nesse ano o rei Xerxes tentou uma guerra contra os greus e aí ele foi derrotar estava arrasado triste aí ele reuniu toda a cúpula ali do seu reino lá no palácio e havia ali uma rainha nessa época mais era normal o rei ter um arém sabe o que arém aquele lugar cheio de mulher então o rei o rei Xerxes também ele tinha um arém mas ele tinha uma das mulheres dele a rainha Vasti e essa rainha ela era a rainha coroada era como se fosse a primeira dama eu acho que esse título de primeira dama deve ter surgido até nessa época porque lá no arém haviam várias mulheres e Vasti era a rainha era a que ostentava a coroa e o rei Xerxes neste banquete que ele deu ele queria mostrar a sua rainha bela rainha e a rainha falou não não vou não vou olha só desafiou ao rei e aí o rei então resolveu escolher outra rainha ele exonerou do trono a partir quando era pra longe e aí os conselheiros que haviam ali ao seu redor falaram rei escolhe dentro do seu reino uma uma né entre várias virgens o senhor escolhe uma e esta vai passar a ser a rainha vai passar a ocupar o lugar da coroa que foi deixado vaga ele foi para escolher várias virgens foram levadas e Esther era uma delas e ela foi escolhida o rei achou graça aos olhos e Esther achou graça aos olhos do rei ela foi coroada só que Esther era mais uma das várias mulheres que o rei tinha naquele céu ali e ali o inimigo se levantou o inimigo se levantou através de Ramã e ele fez um decreto em que todo judeu deveria ser todo judeu não foi não havia primeira vez não foi não havia sido a primeira vez e infelizmente também não foi a última vez que tentaram acabar com o povo judeu e naquela época se levantou Ramã e fez aquele decreto que todo judeu deveria ser coro e Esther ficou desesperado seu tio é interessante que algumas tem algumas traduções tem algumas bíblias que trazem o nome Mordecai e outra Mardoqueu é o mesmo nome essa transliteração que tenha sido errada e conversou com Esther e aí chega nesse verso que nós lemos quando Mardoqueu fala com a Esther filha filha será será que não é por isso que você foi colocada na presença do rei só que naquela época também havia um costume olha só irmãos uma coisa era feia se alguém tentasse se aproximar do rei e o rei não estendesse o seu cérebro essa pessoa seria morta ali na hora os guardas ali reais já tiravam uma espada e já matavam a pessoa ali já saiam levando o corpo pra fora depois vinha alguém me roçando Esther como vida e sentindo perigo de morte não só pra ela mas para todo o seu povo foi e arriscou a sua vida a gente pode ver isso em Esther no capítulo 5 no verso 2 porém o rei achou mais uma vez Esther achou mais uma vez graça aos olhos do rei e aí o rei estendeu o cérebro e olhem só o que é que o rei falou para Esther ali naquele momento Esther capítulo 5 verso 3 penso que você quiser até que o meu rei me te dou vejam como ela havia achado graça diante do trono alguém que no momento poderia ser morta de repente pode ter até metade do reino bom Esther então diante dessa prerrogativa de poder pedir até metade do reino ela pediu para o reino reino eu quero fazer um banquete e eu gostaria que o senhor estivesse lá e eu vou convidar um novo uma outra pessoa também que vai ser muito importante Esther ela usou de sabedoria e convidou Ramã aquele que queria matar ao tio dela e a ela e a todos os judeus ela convidou para esse banquete ela preparou aquele banquete fez tudo ali e chegou lá o rei participando do banquete Ramã também Ramã devia estar se sentindo olha não é só pelo rei que eu estou sendo assim agraciado mas até pela rainha aí estou deve ter pensado estou com a minha bola cheia estou por cima da carne seca que ninguém mais mexe com isso mas Esther usando de sabedoria falou para o rei gostaria de fazer mais um pedido aí o rei de novo falou para ela você pode pedir que até metade do meu rei eu te dou e Esther pediu um segundo banquete eu quero que o senhor venha para um segundo banquete e aí neste segundo banquete quando o rei mais uma vez estava satisfeito banquete o